E toda vez que eu sinto o seu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume E morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha mesa Aprendiz arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha mesa Aprendiz arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Se rasga a saia, bebê É com rasga a saia que cê dança coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume E tá gostando tá E morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo E quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha mesa Minha mesa Aprendiz arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha mesa Aprendiz arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colagem Colagem, colagem, colagem Colagem, colagem, colagem Colagem, colagem, colagem Colagem, colagem, colagem Coloca, solta a boca Tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal É bom demais, pena que toda vez E a gente faz amor, eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal E a gente faz amor, eu me sinto mal Eu te quero de novo, meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só tua boca tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal É bom demais, pena que toda vez E a gente faz amor, eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal E a gente faz amor, meu desejo é imortal E a gente faz amor, eu me sinto mal Eu te quero de novo, meu desejo é imortal Vem com rasga a saia, bebê E sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio, já passei por isso E sabe quando a gente mete o louco na cidade Isso é moém, também já fiz isso E ainda tô fazendo E eu já morrei, batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade E fala que pra te buscar ainda não é tal E eu já morrei, batom pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas é saudade Eu te chutei quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade E fala que pra te buscar ainda não é tal Nunca é tarde Simbora papá Se rasga a saia, bebê Essa é a padroca no paredão E se rasga a saia, menino Se prepara que hoje tem bolão E a vaqueira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmantelha, então pode encostar aqui Se prepara que hoje tem bolão E a vaqueira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmantelha, então pode encostar aqui Ninguém vai ter limite nem moderação Pisadinha rolando é só de paredão Aqui o pó empena até o amanhecer Eu não tô nem aí, eu gosto é pra descer Ninguém vai ter limite nem moderação Pisadinha rolando é só de paredão Aqui o pó empena até o amanhecer Eu não tô nem aí, eu gosto é pra descer Ai, papai! Desmantelha, fechou desmantelha, bebê Desmantelha, bebê Desmantelha, bebê Desmantelha totalmente no bigacê Aumenta o som que ela tá dançando O baridão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmanteludo rasga, sai Aumenta o som que ela tá dançando O baridão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmanteludo rasga, sai Aumenta o som que ela tá dançando O baridão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmanteludo rasga, sai Aumenta o som que ela tá dançando Se que é assunto ou missão, hein? É rasga, sai, a bebê É desmanteludo rasga, sai Eu conheci Mariazinha Ela é muito safadinha Ela encostou na minha Quando eu cheguei no forró Ela tem uma faminha Que aguenta a lapadinha Coitada dessa novinha Hoje eu não vou ter dó Oi, barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo Pra aguentar a noite todinha Tá na la fila Tá na la fila Só assim pra apagar o fogaréu Dessa novinha Tá na la fila Tá na la fila Só assim pra apagar o fogaréu Dessa novinha Sabe qual é o segredo Pra aguentar a noite todinha Tá na la fila Tá na la fila Só assim pra apagar o fogaréu Dessa novinha Tá na la fila Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Traz o Tadalafila que hoje rasga a saia, vai rasgar a noite do Eu conheci Mariazinha, ela é muito safadinha Ela encostou na minha, quando eu cheguei no fogó Ela tem uma faminha, que aguenta a lapadinha Coitada dessa novinha, hoje eu não vou ter dó Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tadalafila, Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tadalafila, Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tadalafila, Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tadalafila, Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tadalafila, só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Foi no forró e tava bato, só danada E todo mundo dançando mole, molinho O véu pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Com uns minutos se ouviu cochichado No agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quero o véi né, e tá doidinha né E vem pro véi, e vem pro véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quero o véi né, e tá doidinha né E vem pro véi, e vem pro véi porque sabe que aqui tem Aqui tem hein É rasga a saia bebê Fui no forró e tava bato, só danada E todo mundo dançando mole, molinho O véu pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Com uns minutos se ouviu cochichado No agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá, tu quero o véi né E tá doidinha né, e vem pro véi E vem pro véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quero o véi né, e tá doidinha né E vem pro véi, e vem pro véi porque sabe que aqui tem Se é rasga a saia bebê Olha, tem as brasileira, as portuguesa, as italiana, as francesa Mas as americanas da vaquejada Cê tá doido Eu conheci o americano lá na vaquejada Eu conheci o americano lá na vaquejada Eu conheci o americano lá na vaquejada Ela falava comigo e nem entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela quis ir assim Ela quis irmos lá também Ela quis irmos lá Zou um aí Eu, eu CRACKOU Eu, eu, eu Eu, 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 eu ¯awí Eu, eu fa quêza Mais uns os queioían Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade e se imagine o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado E só exige na minha cabeça, e nós dois tocando o gado Com a filha boiadeira, nossa vida no mato E só exige na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando ou donto e você na verde A sua camisa diz a minha caminhonete Os seus amigos perguntam o que fiz, cê levou No pai não desiste, ainda quer seu vovô O tempo não foi tão legal pra nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado E só exige na minha cabeça, e nós dois tocando o gado Com a filha boiadeira, nossa vida no mato E só exige na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Fazer amor mesmo não ser na vida inteira E só exige na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira E só exige na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira A sua camisa, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Ô moça, vem fazer amor comigo no ronco do riacho E chuva fina no terreiro, e cheiro de café coado Moça eu gosto mesmo é da vida do mato Eu vi esses trajes de vaqueiro, eu montei meu cavalo baio Moça eu gosto mesmo é da vida do mato Adoro olhar pro céu, vem o clarão da lua Já tô imaginando você, tô na lua Que se for amor, vai jogar fora o preconceito Mas se for amor, vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo baio Vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riacho E se rasga a saia, menino E chuva fina no terreiro, e cheiro de café coado Moça eu gosto mesmo é da vida do mato Eu vi esses trajes de vaqueiro, eu montei meu cavalo baio Moça eu gosto mesmo é da vida do mato Adoro olhar pro céu, vem o clarão da lua Já tô imaginando você, tô na lua E se for amor, vai jogar fora o preconceito Mas se for amor, vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo baio Vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riacho Vem morar no meu cantinho, no meu ranchinho, no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo baio Vem morar no meu ranchinho, no meu cantinho, no meio do mato Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riacho Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riacho Fazer amor na rede, ouvindo o ronco do riacho Fazer amor na rede X Copperus Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo outra boca Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão É rasgação é bebê Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo outra boca Dizer que já faz mais um ano Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas percebi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão É rasgação e acordou É rasgaçaia falando de amor Do seu coração Desculpa a ignorância e o meu tom de voz Esse jeito do matrago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, tua beleza me tirou o chão Deixa eu te conquistar, mudar teu opinião Garanta um pouco tempo que tu vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filhos de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filhos de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo hoje É, rasga a saia Desculpa a ignorância e o meu tom de voz Esse jeito lá do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, tua beleza me tirou o chão Deixa eu te conquistar, mudar teu opinião Garanta um pouco tempo que tu vai saber É que vaqueiro também ama É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filhos de amores Também vê filhos de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filhos de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo hoje É, rasga a saia Falando de amor, bebê Ei, caramba e talice Eu quero dar a água de você Porque cerveja vem demais Na cama se tem o poder Te tirar minha paz Mas dessa vez eu creio que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Mas o meu nó agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais E olha eu beijando um abogado nunca mais E olha eu tirando um agrupado nunca mais E juro que eu não volto mais atrás E olha eu tô vindo pra casa do nunca mais E olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Na cama se tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez eu tô vindo pra casa do nunca mais Mas dessa vez eu creio que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Mas o meu nó agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu tô vindo pra casa do nunca mais E olha eu beijando um abogado nunca mais E olha eu tirando um agrupado nunca mais E juro que eu não tô vindo mais atrás E olha eu tô vindo pra casa do nunca mais E olha eu me acabando na cama do nunca mais E juro que eu não volto nunca mais E olha eu beijando um abogado nunca mais E olha eu tirando um agrupado nunca mais E juro que eu não volto nunca mais E olha eu beijando um abogado nunca mais E olha eu beijando um abogado nunca mais E olha eu me acabando na cama do nunca mais Fala nunca mais Chama papai Simbora sim Do nunca mais E bota a gata pra dançar que cê rasga a saia, bebê Fica rude e apaixonado, tem que ter o som E pra chegar no calçadão e abrir o som E tomando uma geladinha e escutando o som Fica rude e apaixonado, não pode ficar sem som E carro de apaixonado, tem que ter o som E pra chegar no calçadão e abrir o som E tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abrir o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A cama do calçadão se ligou no som E carro de apaixonado, não pode ficar sem som Carro de apaixonado, tem que ter o som E pra chegar no calçadão e abrir o som E tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Carro de apaixonado, tem que ter o som E pra chegar no calçadão e abrir o som E tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Passou um cara gritando, quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem 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 som